o coração que não tem maldade, que não tem amor, que não tem vaidade, que não tem ódio e nem tem inveja um coração que saiba perdoar, mas não é aquele perdão, eu perdoo mas não quero te ver não, não é esse, eu perdoo mas aonde ele estiver eu não quero te dar não, não é esse tipo de perdão, aleluia um coração reto, perdoa e está perdoado, está apagado, aleluia, esquecido esse é uma das condições para o avivamento, um coração aberto, tudo se inicia com a vontade de Deus avivamento é algo que não pode ser alcançado apenas pelas minhas próprias forças humanas não, mas o avivamento ele é alcançado ou melhor, ele é nos dado por interrelétrio da graça do Senhor Jesus Cristo, não existe avivamento se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo o avivamento ele se inicia em mim, não, ele se inicia no pastor, não, ele existia na igreja, não o avivamento ele existia no Senhor, o avivamento está arraigado, plantado, zamiado no Senhor Jesus Cristo não tem avivamento se eu não me entregar de corpo, alma perante o nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro avivamento ele não vem pelo modismo, o verdadeiro avivamento ele não vem por palavras bonitas o verdadeiro avivamento ele não vem pela roupa nova, pelo terra novo, o verdadeiro avivamento que eu venho pregar nesta noite ele vem pela palavra do Senhor Jesus Cristo e o que passa disso é proceder da malíquia o verdadeiro avivamento é pela palavra pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra e a palavra arde nos nossos corações o verdadeiro avivamento vem pelo conhecimento da palavra conhecereis a verdade e a verdade vos lhe prestará a pulsão do avivamento é a palavra do Senhor Jesus Cristo não é pregador com palavras bonitas tentando levantar o ego, não, 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 não o verdadeiro avivamento é pela palavra, palavra simples, aleluia palavra que lhe presta, palavra que lhe presta, palavra que da sua vida do jovem, do homem e da igreja aleluia, aleluia se não é pela palavra, não é avivamento